A CIDADE NO BRASIL 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 E sabe o que eu soube agora da Natália? Vem aqui, Natália. Você falou que não era nada assim, né? De vir de usar nada. Não, não era. Conta. Eu achava muita coisa, muita. Eu colocava um brinco, um anel no máximo. Aí eu vim aqui, vim a Soraya, eu falava assim, meu Deus do céu, essa mulher tá com muita coisa. Tem muita pulseira, muito anel. Aí a gente começa a colocar, a colocar, a colocar. Eu saí de casa achando que eu tô pobre. Aí vem pra ficar? Com três pulseiras eu acho que eu tô horrível, que eu tô pobre, que eu preciso comprar mais e mais. Agora, aí você vem pra cá e fica com o quê? Com a cara da riqueza. Com a cara da risquinha. E eu vou embora. Eu olho, eu vou levar isso aqui que é a cara da riqueza. Lindo. Lá pra, uma pra Cris, uma pra Catarina. Vamos ver qual que elas gostam. Eu vou levar, porque elas merecem essas minhas parceiras. Queridos. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro dia de compras aqui no Pra Amar Shopping. Hoje a gente mostrou um pouquinho, um pedacinho dos meus parceiros que eu vou presentear. Mas eu volto. Amanhã eu volto aqui pro Pra Amar pra comprar mais. E logo, logo vocês vão ver, gente, passo a passo, né, os presentes pras pessoas queridas que fazem o Tudio Bom acontecer diariamente. Muito obrigada. E logo, logo vocês vão ver. E logo, logo vocês vão ver.